Olha, quatro suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo de cargas foram apresentados pela polícia civil. Eles foram detidos, gente, depois de agirem em Igarapé, na região metropolitana da capital. Dá só uma olhada na sua tela. Robson Ferreira da Cunha, de 49 anos, Matheus Tiago da Silva Pereira, de 25, Alain Júnior Rocha, de 29, e Leandro Lara Chaves, de 28 anos, foram presos em flagrante após roubar uma carreta carregada com óleo lubrificante para veículos. A carga estava avaliada em 600 mil reais. Dois presos vigiavam a mercadoria num galpão em Betim, enquanto os comparsas mantinham o motorista preso em contagem. Eles agiam de uma forma violenta, cortando armas de fogo, e colocavam a vítima em cárcere privado até que a carga fosse levada para um galpão e depois repassada para os receptadores. Em abril, a Polícia Civil já tinha apreendido outros 12 integrantes do mesmo bando. Eles foram detidos em flagrante em uma fazenda em Pará de Minas, região central do estado, após roubar uma carga de cerveja. Em razão da rápida ação policial, conseguimos libertar todas as vítimas dos cativeiros sem nenhum ferimento. O receptador, até então, da primeira fase, que era um receptador das cargas de cerveja subtraídas pela quadrilha, já está identificado e com pedido de mandado de prisão preventiva e o receptador da carga de óleo lubrificante também identificado e qualificado e será pedido o mandado de prisão preventiva para ele também. De acordo com o delegado, os bandidos vinham agindo há três meses, cerca de 3 milhões de reais em produtos já foram roubados pela quadrilha. Só este ano, 139 pessoas envolvidas com roubo de cargas foram presas em Minas. Parabéns, parabéns para a polícia, tirou de circulação essa quadrilha, mas nós sabemos, é, pode aplaudir mesmo, mas nós sabemos que são muitos, né, são muitos. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa transportadora de remédios e medicamentos ali no bairro Glória, o Edilson, até mandar um abraço para o Edilson aqui, ele me relata sempre, fala, Rafael, a gente não tem sossego mais, a gente pode colocar o rastreador, a gente pode colocar uma isca na carga, infelizmente nós não temos sossego mais. Grita, grita para nós, porque na imprensa não aparece isso. Nós estamos aqui, viu, Edilson, para poder brigar, para poder brigar por vocês, porque nós sabemos a dificuldade. Agora a gente vai como sugestão, né, se é difícil pegar esses bandidos, vez ou outra só a polícia consegue prender essas quadrilhas, por que a gente não atua diretamente no receptador? Porque se tem um camarada roubando, tem um outro imbecil recebendo, comprando, e todo tipo de carga, essa aí foi de óleo, mas tem a carga de medicamento, tem carga, gente, de supermercado, o pessoal vendendo comida roubada, então tem todo tipo de carga. Nós temos que atuar agora, nós temos que colocar a nossa inteligência para poder prender o receptador. É o cara que fomenta esse tipo de crime, porque se você não compra uma peça roubada, se você não compra um medicamento roubado, se você não compra um alimento que foi roubado, se você não compra droga, você mata o camarada que vive disso. Você impede que esse crime cresça. Nós temos que matar, é o final ali, eliminar o final para que a gente consiga diminuir os criminosos. Se o Estado não dá conta de prender todos, se o Estado não dá conta de prender todos, nós temos que matar, é no destinatário, eu tenho que encerrar essa prática lá no destinatário. E está aqui concordando comigo aqui, olha, o meu amigo Ataíde. Alô, Ataíde, está fazendo aniversário hoje, o pessoal está participando aqui, Gabi, muito indignado. Eu quero aqui até colocar o nosso alerta zap aí para a turma participar. Todo mundo aqui indignado, olha. A Fernanda Almeida, minha amiga do Renascença, ela disse que é isso, as mulheres estão à mercê desses bandidos na rua que passam levando bolsa. Fernanda, um abraço para você. A minha amiga Lu, Lu Alvarenga, do Alipo de Melo, disse isso também, né? Falou até que a filha dela está ligadinha aqui, e a Luna, um beijo para vocês todos aí que estão ligados aqui no nosso Alterosa Alerta. E o meu amigo Gleison, lá do bairro Sagrada Família, disse que a região leste, na região leste, esse tipo de modalidade de crime aí está crescendo. Santa Tereza, Santa Inês, Sagrada Família, vamos ficar atentos a isso, né?